Meu nome é José Antônio Varanda, eu estou na escola desde 1979, na Escola Nacional de Seguros. Praticamente vivo a escola há 40 anos e agora, quando ela está completando 48 anos de existência, e eu já vivi muitas mudanças na escola, vi quando ela começou pequena até o momento que ela está hoje, sonhamos com os cursos de graduação e hoje eles estão aí em evidências, MBAs, que de início tivemos que fazer em parcerias com outras instituições, porque a gente ainda não tinha autorização do MEC. E hoje, então, é com grande satisfação que eu falo dessa nossa escola, que eu venho participando esse tempo inteiro. Falando, por exemplo, na área de graduação, onde nós estamos hoje, com a nota máxima do MEC, uma nota 5 em todos os quesitos que, até onde eu sei, só quatro instituições do Brasil conseguiram isso. Então, é um motivo de orgulho para nós da Escola Superior Nacional de Seguros. Também tem a atividade de corretor de seguros. A escola, na verdade, ao longo do tempo, ela viveu muito tempo em função da atividade de corretor de seguros. Em alguns momentos, a gente queria transformar essa atividade de corretor de seguros em um curso superior, mas, enfim, acabamos tendo um outro curso superior, outros cursos, como o curso de gestão de seguros, o curso de administração, que são os dois cursos que a gente tem de graduação. Hoje, temos vários MBAs e o corretor de seguros, além da área técnica, além do corretor de seguros, a gente tem vários cursos técnicos em company, ou seja, a escola cresceu muito. E é com muito orgulho que eu participo desse grupo que ajudou a formar essa escola, que hoje estamos na ativa aqui e cada vez mais lutando para fazer o crescimento da nossa escola nesses 48 anos de existência dela. Obrigado. Obrigado. Obrigado.